No dia do trabalho, será que o trabalhador tem o que comemorar? É que na semana passada o Congresso aprovou a reforma trabalhista. Agora as novas medidas tramitam no Senado. E enquanto isso, muita gente está apreensiva com as mudanças. De um lado, os empregados estão com medo de perder direitos conquistados há muitos anos. Do outro, patrões defendem a reforma. E a gente vai explicar agora quais são os principais pontos desta reforma trabalhista. Entre os que apoiam a reforma trabalhista está o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. O Ciesp acredita que a relação de empregado e patrão vai ser mais fácil com as mudanças na lei. A pessoa que for contratada nessa nova lei, ela não vai estar desprotegida. Por quê? A lei dá condições para que o empregador faça o registro formal dessa pessoa por aquele período que ela vai trabalhar. E isso é muito importante porque garante a condição do trabalhador, os direitos dele e principalmente ao empresário que também fica resguardado. Mas para muitos especialistas, a reforma não simplifica na mesma proporção a vida do empregado. É que a consolidação das leis do trabalho vai sofrer diversas alterações. A reforma trabalhista mexe particularmente no direito das mulheres. Em caso de demissão, elas terão até 30 dias para informar a empresa que está grávida. Hoje, não existe limite de tempo para isso. O que afeta ainda mais as mulheres é que as gestantes vão poder trabalhar em ambientes considerados insalubres, ou seja, que podem prejudicar a saúde, o que é proibido na atual legislação. É uma questão muito perigosa para nós, porque nós sabemos que a gestação é um momento importantíssimo para a mulher e colocá-la, então, nesse tipo de ambiente pode ser um risco alto para o bebê. Existe uma questão com relação ao horário de descanso também. O trabalhador de oito horas, ele poderia, de uma até duas horas no máximo, passa a ser reduzido a 30 minutos essa possibilidade de horário de descanso, desde que seja feito um acordo, desde que seja negociado isso entre o trabalhador e a empresa. Com relação ao trabalho em itinere, que é aquele trabalho em que o trabalhador não era contemplado com transporte público ou o local de trabalho era de difícil acesso, aquele horário que ele perdia, entre aspas, do trajeto, era contabilizado como remuneração, agora passa a não ser mais. A questão das férias também preocupa bastante, porque agora nós podemos fracionar essas férias num período não inferior a 10 dias ou não inferior a 14 dias, dependendo de cada momento, mas essas férias serão reduzidas então e distribuídas ao longo do tempo. O texto base da reforma trabalhista já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e nos próximos dias deve ser votado no Senado. A reforma não muda radicalmente só a vida do trabalhador, mas também a dos sindicatos, que devem ser enfraquecidos com a nova lei. A primeira mudança mexe no orçamento dos sindicatos, é que a contribuição sindical passa a ser opcional para o trabalhador. Hoje esse pagamento é obrigatório e feito uma vez ao ano. Também com a reforma trabalhista, as demissões em massa não precisam mais ser avisadas para o sindicato da categoria, o que pode impossibilitar uma negociação mais justa para os empregados. E o acordo coletivo, que é a negociação entre sindicato e empresa, prevalece sobre a legislação, mesmo que o funcionário não seja mais beneficiado em relação ao que está previsto na própria lei. Atualmente, esse acordo só é possível se o trabalhador tiver mais vantagens em relação à legislação vigente. Para a Central Única dos Trabalhadores, as mudanças fragilizam o empregado. A CLT foi uma conquista muito grande da classe trabalhadora brasileira. É garantir direitos, é garantir negociação, é garantir a negociação coletiva. Então, acho que nós estamos rasgando a CLT. Isso é muito triste para a classe trabalhadora brasileira. Na última sexta-feira, os sindicatos convocaram uma greve geral para mostrar que são contra principalmente a reforma trabalhista. Milhares de pessoas participaram do manifesto que mobilizou todo o país. No Noroeste e no Oeste Paulista, centenas de trabalhadores foram às ruas protestar. A população sabe que as leis precisam ser atualizadas, mas não quer ser prejudicada com a reforma. Se for para piorar a situação dos nossos trabalhadores, que já não andam muito boas, então não tem que aprovar. Infelizmente, a gente perde. E não tem como a gente sair fora disso. Sempre vai estourar a corda para o lado do trabalhador.